Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e nesse vídeo eu trago uma poderosa reprogramação mental que vai gravar na sua mente a ideia de que você merece riqueza e prosperidade financeira. Nós vamos meditar nos decretos de Saint-Germain que são específicos para atrair dinheiro e prosperidade. Para anotar os resultados mais rápido, não mude de tema a cada noite. Escolha um único vídeo e assista ele antes de dormir por 7 noites seguidas. Antes dessas 7 noites você já vai anotar os resultados. E se você gosta desse trabalho, eu quero te lembrar que hoje em dia o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, é comentário. Então, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, isso nos abençoa muito. Gratidão por isso. Bom, agora que você já se inscreveu no canal e ativou as notificações, nós vamos começar. Mas antes das afirmações, nós vamos acalmar a sua mente para que ela receba melhor as frases da reprogramação mental. Para isso, basta você fechar os seus olhos e prestar atenção na sua respiração. Preste atenção como o seu corpo se mexe quando você respira. Respire bem lenta e profundamente. Respire bem lenta e profundamente. Inspire. Expire. E expire. Inspire. E expire. 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 3. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. 4. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. 5. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. 6. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. 7. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. 8. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. 9. Eu sou digno de ter dinheiro. 10. Eu sou a mentalidade do dinheiro. 10. Eu sou a conexão com o dinheiro. 11. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. 11. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. 11. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. 11. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. 12. Eu sou um dinheiro que se picturesque. 12. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. 13. Eu sou a sua criança privada. 12. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. 13. Eu sou a sua criança ativação para mim. 14. Eu sou a sua criança, meu dinheiro não consigo olhar para o seu corpo. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro hoje e sempre Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou a comunhão e administrar o meu dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, o dinheiro, a prosperidade do dinheiro. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo, e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou o dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou o dinheiro 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 e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro, porque o dinheiro é o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro, que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, o dinheiro, a felicidade e o dinheiro, a felicidade e a felicidade. Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade. Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade. Eu sou 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 grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atrasado por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, eu sou. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro hoje e sempre Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e a felicidade e a felicidade e a felicidade Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou o dinheiro que fica de todos Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha conta que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro, eu sou o 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 dinheiro, na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro. E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso que a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o tratamento do dinheiro, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, 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 eu Conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro, eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida, Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso que a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso que eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso que eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou eu sou É Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto